Olha só teu corpo, melado, salado Todo mundo pausa, quando passas, tudo para É se teu olhar tá me deixar sensacional É se teu andar tá motivar meu coração E quando tu me toca Eu fico uau, 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 uau E quando tu me encostas Eu fico du, du, du E quando tu me toca Eu fico uau, 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 uau E quando tu me encostas Tu és meu amore, quero que assumirei Tu és meu amore, sentido afanso Tu és meu amore, quero que assumirei Tu és meu amore, sentido afanso Tu és meu amore, aquela que me faz bem Tu és a minha dona, aquela que me cola ué Tu és o meu amore, aquela que me faz bem Tu és a minha dona, aquela que me cola a mim Teu corpo me deixa mali, teu jeito me deixa mali Teu corpo me deixa mali, mali Teu corpo me deixa mali, teu jeito me deixa mali Teu corpo me deixa mali Tu és o meu amore, quero te assumir Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, quero te assumir Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, quero te assumir Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, quero te assumir Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, quero te assumir Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Tu és o meu amore, sem te bafar um sonho Transcrição e Legendas Pedro Negri